Boa noite, eu quero te convidar a orar comigo o Salmo 23, esse Salmo poderoso para abençoar a tua vida, principalmente a tua vida financeira. Vem comigo, vamos orar junto o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Toma posse desse Salmo, toma posse. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um pastor. Ele vai suprir todas as suas necessidades. É Ele que vai te levar a lugares largos, a lugares tranquilos. É Ele que vai te dar saúde, é Ele que vai te guiar nesse caminho e não vai te deixar só, principalmente nos momentos mais difíceis. Você é privilegiado, você tem o favor de Deus. Sim, a mão do Senhor está estendida sobre você. Agora, pare por um minutinho que eu ainda quero orar por você e deixe o seu gostei. Por quê? Porque quando você clica no botãozinho gostei, você envia essa oração para outras pessoas. O YouTube entende que essa oração é importante para você e Ele mesmo manda para quem está precisando. Amém? Se você não é inscrito ainda no canal, clica na palavra em vermelho aí embaixo e inscrever-se no sininho todas. E então, você receberá no seu celular essa oração e as orações seguintes. Eu quero que você prepare agora o seu coração, porque eu quero orar por você. Nós oramos o Salmo 23, agora eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visita o trabalho das mãos, visita, Senhor, a vida financeira, corta, Senhor, tudo aquilo que veio para atrapalhar, para tirar dessa vida e vem sobre ela agora com as tuas bênçãos. Entra com o teu poder, Senhor, levanta a fé dela para ela crer que o Senhor é bom, que a tua benignidade dura para sempre, que as bênçãos do Senhor venham sobre você, que todas as bênçãos te alcancem em nome de Jesus, que você possa desfrutar com paz e alegria. Que essas bênçãos venham sobre a tua casa, que você seja cabeça, chamado por cima, que o Senhor te dê para você dar, para impressar e para abundar sobre a tua casa. Debaixo dessa oração, eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus, que as bênçãos da prosperidade do Senhor venham sobre você, que a unção das bênçãos com fartura venham sobre você, que os pastos verdejantes estejam à tua frente, e que o teu cálice transborda e que o teu cálice transborda e que você tenha sempre em tua mesa a fartura e a família para dividir com você todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Seja agraciado com essa oração. Agora, abençoe a vida de alguém também. Como? Compartilhando. Compartilhe com os amigos, com os familiares, ou com alguém que esteja muito precisado de uma bênção. Eles vão te agradecer. Imagina alguém acordar com a oração dessa. Alguém acordar com o dia dessa forma, abençoado. Que assim seja o dia da pessoa que você enviar. E também o seu dia. Deus te abençoe ricamente, abundantemente, em nome de Jesus.